Música Ai meu Deus Música Toda minha Juntos Essa noite Eu Quero te dar Todo meu amor Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Hoje Estou feliz Com você Que é tudo Te estranhei Ah Eu te amo Ah Eu te amo Ah Ah Eu te amo O meu sangue O meu sangue Eu te amo Ah Eu te amo Ah Meu amor Ah Eu te amo 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 Você Me enlouquece Eu sei É o que quero Eu te amo Eu te amo Prisioneiro 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 Desse, seu amor Dora Minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue bebe por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue bebe por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Pause Ah, eu te amo